Fiz, na edição do Aqui Agora, de tarde, uma entrevista para a qual chamo a atenção de todos, pais e filhos, principalmente você, jovem, você que é da minha idade, você que é da minha geração, você, menina, não é bem uma entrevista, é uma mistura de grito de alerta e gritos de socorro, chame o seu filho para a sala, eu gostaria que eles vissem que é mais que um simples momento na televisão, é mais do que um momento de maior emoção de um repórter, é simplesmente um aviso, você precisa ouvir este aviso, atentos, porque eu volto daqui a pouco com essa entrevista, aqui e agora em edição nacional, Rede Tupi de Televisão. Legenda Adriana Zanotto